Olá queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Recentemente ocorreu um acontecimento que abalou o mundo das revistas. Rumores de que a famosa atriz Sila Turcoglu encomendou um vestido de noiva entusiasmaram seus fãs. Este boato, que se espalhou rapidamente nas plataformas de mídia social, gerou um novo entusiasmo sobre a vida privada de Sila Turcoglu. A alegação de que Sila Turcoglu encomendou um vestido de noiva também foi confirmada por seu círculo íntimo. Afirma-se que a famosa atriz decidiu se casar com o namorado, com quem namora há muito tempo, e com isso começou a escolher o vestido de noiva. No entanto, nem Sila Turcoglu nem o seu namorado fizeram qualquer declaração oficial sobre o assunto. Após a notícia de que Sila Turcoglu encomendou um vestido de noiva, seus fãs ficaram muito entusiasmados nas redes sociais. Principalmente os seguidores leais de Sila Turcoglu compartilharam milhares de mensagens e comentários nas plataformas de mídia social para compartilhar a felicidade do famoso ator. No entanto, alguns especialistas em revistas questionam a autenticidade de tais notícias e enfatizam que as especulações sobre a vida privada das celebridades devem ser evitadas. Segundo eles, as decisões pessoais de uma pessoa conhecida como Sila Turcoglu deveriam ser respeitadas e tais rumores não deveriam receber muita importância. Embora não haja informações claras sobre a veracidade da notícia de que Sila Turcoglu encomendou um vestido de noiva, esses rumores costumam despertar grande interesse entre quem tem curiosidade sobre a vida privada de celebridades. Os seguidores de Sila Turcoglu continuam a compartilhar sua felicidade e pensamentos positivos sobre seu futuro nas plataformas de mídia social. Embora a alegação de que a famosa atriz encomendou um vestido de noiva tenha chegado à agenda da revista como uma bomba, Sila Turcoglu e seu namorado ainda permanecem em silêncio sobre o assunto. Porém, seus fãs continuam esperando por sua felicidade e sucesso como sempre. Como resultado, a alegação de que Sila Turcoglu encomendou um vestido de noiva causou grande rebuliço no mundo das revistas. Porém, sem informações definitivas sobre a veracidade de tais notícias, é importante não especular muito sobre os rumores. Tchau.